O documentário Bethânia Bem de Perto foi feito pelo Júlio Bressani, por mim, no início de 1966, e ele documenta o primeiro show em boate da Maria Bethânia aqui no Rio, depois que ela tinha feito o show Opinião. O documentário foi feito por duas pessoas, uma equipe literalmente de duas pessoas, pelo Júlio e por mim, fazendo todas as funções, desde motorista até diretor, técnico de som, fotógrafo, câmera, nós dois fazíamos tudo, e acompanhamos a Bethânia durante poucos dias, já fazem algumas décadas que essa filmagem aconteceu. E além do show, onde ela canta alguns dos grandes sucessos dela naquele momento, nós a filmamos no apartamento onde ela morava nessa ocasião, era o apartamento do Macalé, a Bethânia se hospedou lá. Basicamente, o filme se resume a isso, quer dizer, é um filme sem narração, na verdade, sem entrevistas, um filme feito seguindo a linguagem do cinema direto, acompanhando e observando. O único momento em que há, não é propriamente uma entrevista, mas é uma conversa, é justamente na cena do camarim, em que o Júlio faz algumas perguntas para ela, que ela responde de uma maneira que, com o passar do tempo, eu acho que ficaram muito curiosas, inclusive, em especial, a opinião dela sobre o Roberto Carlos, na época. O que você acha? Eu não conheço ele não, sabe? Eu vi o Roberto Carlos cantar. Não conheço pessoalmente o rapaz, nunca vi ele cantar em mim qual uma televisão, jura, você com muito culpa não. Vá, ajuda. Não, não é de enrobação, Roberto Carlos. Que ideia, como é que eu posso enrobar o Roberto Carlos? Isso é verdade. O cara mais famoso do Brasil, assim, já l Luxemburg, já. do Brasil? Se não, vai como? Eu ouvi ele cantar que vai tudo pro inferno. Eu acho a música uma pobreza total. Ô perva.